Que roça bonita de capim bufo, roça bem zelada, rancho catavento, viu? A gente tá aí no rancho catavento visitando hoje, mostrando aí esses cenários lindos. E essa roça linda de capim bufo, não tem capim bufo, tem o capim corrente também que o pessoal planta. E essa aqui, ó, olha o canto do chofreio. Vou mostrar um pouquinho, o pessoal tá ali na frente caminhando. A gente fez muitos vídeos hoje, então tem aí a noite todinha aí pra vocês assistirem. Talvez a gente só pare durante a noite, convidando a todos a seguir a TV Vaqueira, que tem muita coisa. Na TV Vaqueira hoje a gente, ó, vai trazer imagens como essa. Imagem linda do sertão, tudo verde. Pessoas aí organizadas, fazendo aí um grande trabalho na agricultura, na cidade de Dormente. E aí fizeram aí com essa roça linda, ó, de capim bufo. Lindo demais, um abraço aí a todos que estão aí nos acompanhando. Nós estamos nas terras de Dormentes, em Pernambuco. Lindo demais, um abraço gente, até mais. Lindo demais, um abraço. Obrigado.